Beleza! É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Quem fala Isaías... Desenho pro Líbano. Cara, onde que é isso? Eu acho que é pra lá, né? Pra cá. Pra onde é esse lugar? Meu Deus! Cara, pra mim, assim, não sei pra você, mas pra mim, cara, pra mim é fantástico. Um desenho que não saía... Os meus desenhos não saía debaixo do colchão. Não saía debaixo do colchão. Eu desenhava pro Robin, em casa, botava debaixo do colchão os desenhos. E hoje, os meus desenhos estão sendo reconhecidos internacionalmente. Cara, é fantástico. Pra mim, é show de bola, show de bola. Vou jogar esse lixo aqui fora. Aí, nesse instante, nesse instante eu volto pra gente poder continuar o vídeo, beleza? Cara, é tipo assim, é surreal o que tá acontecendo agora comigo. É como tem um dizer antigo aí, um ditado antigo aí. O pessoal fala, quem planta, colhe, né? Essa, isso é uma pura realidade, cara. Muita gente comentava aí nos vídeos, falando... Ah, Deus vai te abençoar, que não sei o quê. Outros me desejando, né? Benção, sempre as pessoas agradecendo aí. Cara, e eu tô vendo isso aí, eu tô vendo isso acontecendo, tá? Muita gente que fala... Ah, ninguém dá valor à arte, ninguém... Ninguém dá valor à arte, ninguém compra desenho, ninguém compra isso, ninguém compra aquilo, cara. O problema não tá nas pessoas, o problema tá em você. Beleza? Esse é o problema. Tá ok, hein? Uma cumba aqui, velho. Tá repreendido, ó. Meu Deus, tá amarrado, tá amarrado. A maioria dos artistas, eles se profissionalizam na arte e não se profissionalizam na venda. Ah, vender é uma coisa, fazer arte é outra, tá bom? Então você precisa aprender vender. Então você precisa fazer... Pra você aprender a vender, você faz o quê? Você precisa investir em você. Tem gente que gasta dinheiro comprando roupa de marca, comprando isso, comprando aquilo. Cara, e esquece de comprar, de investir em você, em conhecimento. Isso que é o mais importante. Porque o conhecimento, ele fica pra vida toda. Olha só, vou repetir. O conhecimento, ele fica pra vida toda. Tá? Passa pra geração. Ele não acaba. Fica pra sempre. Beleza? Você morre e aquilo que você aprendeu, claro, e um conhecimento compartilhado. Isso também, tá? Não adianta você ter um conhecimento e ficar só pra você. Você tem que compartilhar o seu conhecimento. Então é como eu tava falando, cara. O desenho meu foi pro Líbano. Tipo assim, oi. Cara, o meu desenho, como eu tava falando... Vou ter que subir essa escada, meu. É bem assim a vida, viu? A vida é desse jeito. Mas quando você tá lá em cima também, você olha pra trás, ó. Aí você fala, Nossa, eu não imaginei que eu subi tanto. Mas é devagarzinho, chega lá. Então, outra coisa também. Um desenho que pra mim, e pra muitos, né? Próximo ali a mim, não valia nada o desenho. Hoje, uma encomenda só em um dia. Vai pagar. Em um dia, eu fiz uma encomenda de 600 reais. Tá? O tamanho... Foi o tamanho 80 por 60, tá? A pessoa pagou 600. Entendeu? Então, é isso que eu tô falando, cara. Mas se eu não tivesse tomado uma atitude... Ligou uma pessoa aqui pra mim, desesperado, que precisava entregar... Tem uma história também por trás desse retrato do Líbano, né? Uma pessoa lá faleceu e tal, uma morte trágica e tal. Aí, tive que fazer uma foto urgente, né? Foi até de um dia pro outro. Beleza? E essa foto tinha que levar lá pro exterior. Uma pessoa de Brasília, né? Tava aqui em São Paulo, me ligou. Viu meu trabalho aonde? Na internet, no YouTube. Eu canso de falar que, gente, quer crescer em qualquer área. Qualquer área. Você quiser crescer, fala disso, divulga. Ou você mostra no seu rosto ou não, tá? Tem curso pra isso, tá? Eu tô fazendo curso. Eu não tô parando. Eu não paro. Eu tô tendo... Eu tô tendo resultado... De seis meses pra cá, eu tô tendo resultado, cara, que eu nunca tive em 15 anos. Entendeu? Em 15 anos, eu não tive o resultado que eu tô tendo agora. Tô fazendo foto recorrente, não tô precisando mais de sair. Igual você vê os vídeos meus aí, andando na rua. Eu gosto de andar na rua. Vou mentir. Às vezes em quando dá vontade de sair. Mas eu não preciso mais caçar foto na rua. Entendeu? Caçar desenho na rua. Eu não preciso mais. Mas eu fiz um trabalho. Eu fiz uma divulgação por trás disso. Divulguei. Claro, eu divulgo no Pinterest. Eu divulgo aqui no YouTube. Eu divulgo na minha página no Facebook. Eu divulgo no Google+. Eu divulgo no Medium. Uma rede social que ninguém conhece. Medium. Toda profissão hoje dá dinheiro. Você que precisa... Só colocar na panela. Vem o carro de duro. Você que precisa saber divulgar. Entendeu? Mas precisa aprender a divulgar. Tem muita coisa que quer atrapalhar o seu desenvolvimento. Tem muita coisa que quer travar você. Por exemplo. Tem pessoas que até hoje comentam nos meus vídeos. Ah, você... O teu canal é bom e tal. Mas você precisa fazer um intro. Uma intro. Olha a minha intro aqui. Uh! Olha, fica até... Fica até as onze. Essa aqui é a minha intro. Minha intro. Então não tem dessa, meu. Não tem dessa. Você... As pessoas criam padrão pra tudo. Tá? E isso trava. Isso trava. Aí você chega... Aí você chega num canal com uma thumbnail bonita. Uma pessoa linda lá detrás de uma câmera com uma luminosidade bacana e tal. E você fica... Nossa, que eu nunca vou fazer um canal. Que eu nunca vou conseguir igual a essa pessoa. Eu nunca vou conseguir fazer desse jeito. Cara, isso é mito. Seja autêntico. Seja você. Tá? Faça o seu trabalho do jeito que você faz. Não adianta. Não vai pela... Padrão. É fazer bonitinho. É legal? Tá. Uma câmera boa. É legal? É legal. Tá? Vamos ser sinceros. Mas, às vezes, as condições não dá. Entendeu? Eu tô filmando aqui com o celular. Entendeu? Se eu fosse esperar... Olha só. Meu canal ficou dois anos parado. Ficou dois anos parado o meu canal. Eu ficava nessa. Não tem uma câmera bacana. Eu não tenho um lugar legal. Eu não tenho um... Eu tô aqui na rua. Por quê? Porque em casa tá mó... Tá mó mó muvuca lá. Então, eu tô na rua. Eu tenho que fazer esse vídeo. Eu precisava fazer esse vídeo pra você. Os caras fumando maconha perto de mim, ó. Aí eu tive que sair fora. Senão eu ia ficar doidão também. É fumaça. Uma fumaça terrível. E você tá fazendo o que você gosta, né? A arte é uma coisa que você ama. É um cara que você gosta de fazer. Você ama fazer. E você ainda ganhar por isso. Então, você tá tipo assim. Você tá se divertindo. Ganhando dinheiro pra se divertir. Olha só que fantástico. Então, é isso. É viver de arte. Isso é viver de que você gosta. Tá? Seja qual for a sua profissão. Tá? Então, faça isso, cara. Se profissionaliza. Invista em livros. Compra livros. Tenta mudar o conceito. A forma de pensar. O Paulo é assim. Você começa... Olha, tá escuro. Porque fechou tudo. Já nublou tudo. E você sabe. Baiano não gosta de sol. Agora entrega. E entregar, mas tem que chamar um Uber, né? Começou a chuva, cara. Começou a chover, ó. Dei uma parada. Agora eu vou entregar o quadro, ó. Cara, pense na uma embalagem feia que eu coloquei. Uma embalagenzinha fraca, viu? Esse desenho aqui, ele me custou... A pessoa vai pagar 300 reais. Esse desenho ficou por 300 reais, tá? Que já é uma cliente minha que já fez uma vez. Aí eu dei um desconto. Porque é duas pessoas. É pra ter cobrado mais, entendeu? Mas aí eu dei um desconto que já tinha feito uma vez. Aí esse desenho ficou por 300 reais. Que eu paguei 40 reais na moldura. Tô aqui esperando a pessoa. Que a pessoa ligou pra mim. Falou que vai pegar aqui. Eu tô aqui de frente. O Bradesco esperando o cliente, entendeu? Pra gente pegar o quadro. Vou filmar. Acho que eu vou filmar. Filmar escondido. Porque não pode estar mostrando. Tem gente que não gosta, né? Mas eu vou filmar porque tem gente que duvida, né? Que dá dinheiro pro desenho. Tem gente que fala, ah, esse negócio de desenho dá dinheiro. Tem gente que duvida. Eu vou estar... Às vezes tem que filmar. Obrigadão. Tá bom. Liga lá. Tá, beleza. Tchau, tchau. 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 Tá bem? Então, porque eu não posso estar mostrando as pessoas. Então eu fiz uns cortes aí. Pra você tentar não mostrar o rosto da pessoa, né? A pessoa não gosta. Tá? Então é assim. Se eu for filmar a todo mundo, aí muita gente que eu entregue. Eu não posso estar filmando as pessoas, né? Mas quando as pessoas autorizam, a gente filma.